Zé Nuno já se levantou, saiu para fora das 4 linhas, já está recomposto, brevemente deve ir entrar em jogo. Não pode estar um jogador muito tempo fora. Quando ataca o Floreto Velho, agora já anda a pressionar mais a frente ataque, vai lançar para a frente. Há ali uma embaralhada muito grande de jogadores. Quer dizer, o árbitro está a ter um critério que teve há pouco. E agora também era um cartão amarelo que o jogador de Senteira devia sofrer e ele não mostrou. Como não mostrou há pouco, não mostrou agora. Eu acho que está mal. Compensar uma coisa com a outra, acho que está mal, Sr. Arbom. Acho que aguenta a mesma. Onde é cartão amarelo, seja para que lá forem circunstâncias, é cartão amarelo. Era agora e era há pouco. Era agora e era cartão. Também era agora. O fato de a falar que ele fez um livro de cor, estava lá para vir, um livro de cor, estava lá para lá. Agora quero a cartão. Ora bem, vai ser um livro muito perigoso a favor do Alfredo Velho. E muito bem o Márcio a tirar a bola, mas há um fora de jogo. Há um jogador de Alfredo Velho que está em fora de jogo e foi marcado fora de jogo. Estava o Escalo Linha com a bandeira no ar a assinalar no fora de jogo a um jogador, deslocado a um jogador de Alfredo Velho. Quando passam 30 minutos de jogo desta segunda parte e o resultado vai dando. Alfredo Velho a zero, Senteiras a um. Quando ataca Alex, já tentava atacar, mas já foi cortado a bola para os jogadores de... A Lídera falou ao Alfredo Velho, já foi marcado, muito rápido. Bola para a frente. Ataca ao Alfredo Velho, mas já o Filipe Rodinho está com a bola. Ele lançou para fora. O Filipe Rodinho se encontra no chão, no dia que se passou, se ele teve alguma lesão. O Filipe Rodinho deve ter sofrido algum entorço, porque não falta nenhuma, tanto que o Ar também não marcou falta. Ele automaticamente mandou a bola para fora e foi para o chão porque podia atacar com algum entorço, possivelmente. Ah, mas marcou o árbitro. Ele marcou falta. Livre. Livre a favor de Senteiras. Eu não vi, não vi na verdade a falta, mas o Ar a marca, está mancando. Filipe Rodinho está a marcar. Filipe Rodinho está a marcar. Filipe Rodinho está a marcar. Já está o José Nuno. Bola para a frente. quando a parte da Flareira ganha perigosamente a tentar diminuir, mas já vem para trás já deixou recompor a equipe bate no corpo de um jogador a bola anda ali muito... mas já está Cláudio a resolver a situação e a mandar a bola para a frente mas normalmente a Flareira vem a atacar a Flareira vem até em pressa, está a perder o jogo tem pressa, Durno? Filipe Rodrigues entra em campo uma bola bombeada à frente solta vários jogadores e a bola chega às mãos do guarda-redes e agarra em segurança o Márcio não pode perder muito tempo com a bola porque já tem o cartão amarelo há um fora de jogo tirado pelo fiscal de linha do lado direito a fora de jogo tirado é um jogador de Alfredo Velho Cláudio vai para o bom jogo 34 minutos de jogo desta segunda parte Alfredo Velho a 0 Centieiras 1 quando ataca Centieiras mas há falta livre a favor de Alfredo Velho vai atacar ao Flareira o jogador já passou por vários jogadores leva esforço demais e falta livre e agora sim agora o Sarar vai mostrar um cartão amarelo ao jogador Tiago Leitão do Centieiras portanto o cartão amarelo para o jogador Tiago Leitão quando entrar o Filipe aqui da equipe de Centieiras no jogo número 35 emocionou-o para solicitar algum que já esteja um pouco cansado ou algum que tenha um cartão amarelo não sei quem é que vai sair o Arte não autoriza é um livre já ainda é muito longe mas já se torna de certa maneira perigoso olha grande penalidade grande penalidade ao Ferro o Arte assinala o apito nem apitou bem mas não vi nada mas pronto o Arte apitou está lá está lá grande penalidade a favor do Alphinei aos 35 minutos de jogo desta segunda parte agora vejo-me a todos não agora vejo-me a todos tanto choraram tanto choraram tanto choraram não estou cá no céu não tenho que a todos marcar para a nossa então mas aqui não há um Zé Neves aqui não há um Zé Neves há um filho há um filho há um filho lá tem um filho chulos de merda pá para a grande penalidade marcada pelo árbitro contra a equipe de Centieiras já lembro-me o ano passado para esta altura também a terminar o jogo e para que o jogo dê uma grande penalidade marcada já no final agora vamos agora vamos e gol gol de Alvoredo aos 36 minutos de jogo está feito um empate aos 36 minutos de jogo não digas nada não digas nada acabou a governo 36 minutos de jogo da segunda parte Alvoredo Velha acaba de empatar este jogo aos 36 minutos de jogo desta segunda parte lembro-me que o ano passado aconteceu precisamente a mesma coisa a terminar o jogo e Alvoredo Velha empata também com um golo marcado de grande penalidade para prosseguir o jogo a bola está no centro terreno e continua o jogo ainda faltam alguns minutos ainda faltam alguns minutos para terminar o jogo Alvoredo Velha tem vindo a crescer um pouco mais do que a Senteeiras a Senteeiras está um bocadinho mais como era previsível que ficasse mais resguardado na sua retaguarda e a Alvoredo Velha aproveita para subir mais no cara para atacar falta ali um defesa é falta cá é penalti deixa o livro para ele o livro muito para ele e um cartão amaral a mostrar ao jogador de 6 anos o jogo está-se a tornar um bocadinho nesta fase final a Senteeiras está a atacar mais e o árbitro prontamente assinala o que é e o que não é e pronto é assim é jogo é futebol e o árbitro é que manda o árbitro é que marca maneiras que não há nada a fazer mas um livro muito perigoso a favor de Alfredo Velha muito perigoso ali a 2, 3 metros a grande área como defende a Senteeira a Senteeira recua muito e o resultado está a acontecer ela marcada por cima na área por cima da área da baliza por cima da baliza da equipe de Senteeiras está quase a terminar está quase a terminar este jogo estamos a chear o minuto 40 desta segunda parte e quando a Senteeiras está a pedir está a pedir para fazer uma substituição vai entrar o ovo estamos a chegar a um minuto 40 como estava dizendo e o resultado está Alfredo Velha 1 grande penalidade aos 36 minutos da segunda parte Senteeiras 1 golo marcado de grande penalidade aos 17 minutos da primeira parte quando prossegue a equipe de Senteeiras mas a bola chega à mão a bola já comprida para a frente soltam vários jogadores ali a meio tempo e há uma falta mais uma falta já vai haver uma substituição já vai haver uma substituição já estamos a atingir o minuto 41 nesta segunda parte e o resultado vai dando ao Alfredo Velha 1 Senteeiras 1 também golo marcado de grande penalidade ambos os dois de grande penalidade o árbitro já autorizou o que vai entrar o árbitro já está a proceder a descontos uma vez que já passa já passa o minuto do jogo passa o minuto desta deste minuto para além dos 40 desta segunda parte já estamos com 41 41 desta segunda parte o árbitro está a proceder a descontos quando há uma substituição vai ser nulo e saio Zé Nuno saio Zé Nuno e entra o Hugo agora é um livre aqui no meio-campo com as três a uma bola bombeada para cima da área preste muita atenção com as grandes penalidades que o árbitro marca Bartaléia para marcar jogadores para jogar bola para fora lançamento para o Florente Velha 42 minutos de jogo desta segunda parte 42 minutos de jogo marca o meu cronómetro 42 minutos de jogo o Árbitro já está a proceder a descontos ele já olhou para o relógio o árbitro deve estar a dar por terminado este encontro uma vez que já vai com dois minutos além do tempo para comentar o árbitro só o único que não faz nada ao sair já é você porque os outros são tantos com medo que ele leva amarelo está tudo a pedir amarelo bola lançada para a frente para o martelo vai o Filipe a mão apertou muito bem 43 minutos de jogo o árbitro não não dá o árbitro não dá e canto vai ser mais um canto a favor de Alfa Kiko Kiko anda 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 para o Alex anda para o Alex 43 minutos de jogo desta segunda parte o árbitro não dá para o terminante jogo e por cima da barra podia ter marcado o jogador da Alflorei Velha mas enviou a bola muito por alto e por cima da barra o árbitro já consultou o relógio mas mesmo assim ainda não dá para terminar deste encontro 44 minutos de jogo da segunda parte não sei o que é que se passou porque claro que não deu o jogo por acabado sinceramente não percebo quando ataca a Cendieiras ainda por cima altam vários jogadores ainda aí terminou final deste encontro com 44 minutos jogados desta segunda parte e o resultado deu neste derby conselhinho entre duas equipes que se mediram muito bem o jogo até nem foi mau houve umas quesilhas enfim umas saltas mais duras mas pronto isto é futebol e como tal também é natural até as meninas já jogam futebol duro quanto mais os homens portanto o resultado até na minha perspetiva acho que está justo o empate acho que está justo para aquilo que se passou dentro das quatro linhas não vi a grande penalidade marcada a favor da Alflorei Velha mas sendo real o resultado está justo portanto o resultado deu com 44 minutos de jogo Alflorei Velha um e Alflorei Velha e Alflorei Velha também um um empate e continua na frente deste grupo Alflorei a Alflorei a Alflorei a Alflorei com mais dois pontos Alflorei Velha Centieiras mantém-se na frente deste grupo com mais dois pontos ficou tudo igual uma vez que o empate a Alflorei Velha já vinha para este jogo com dois pontos e mantém os dois pontos de avanço portanto a reportagem de Virgílio daqui do campo número 3 da cidade esportiva de Abrantes despede-se e até já aos comentários que a Rádio Antena Libre irá efetuar de onde eu vou fazer também o acompanhamento a estes comentários então até já